Hoje estamos gravando mais um Fala Psicólogo, diretamente de Cuiabá, no 3º COMPSE, Congresso de Psicologia do Serrabo. E vamos conversar agora com a psicóloga Eliette, que está aqui em Cuiabá e ela trabalha com uma questão muito importante, que é a mediação no Poder Judiciário, não é isso, Eliette? É isso mesmo. Então, como é esse seu trabalho, Eliette? A mediação hoje foi abraçada pelo Poder Judiciário no Brasil e ela tem uma porta aberta, que a mediação é por livre escolha das pessoas e através da justiça comunitária. Então, eu sou voluntária na justiça comunitária, onde eu faço mediações. Então, as pessoas procuram a justiça comunitária para poderem estar resolvendo os seus conflitos atualmente, de livre e espontânea vontade e de uma maneira informal e rápida. Numa questão de uma sessão ou duas, elas podem estar resolvendo aquilo que mais aflige no momento. Olha só que interessante. Você vê esta área como uma área aberta ao trabalho do profissional da psicologia? É abrangente, inovadora. A mediação foi instituída há pouco tempo no Brasil. Ela está normatizada e é uma nova profissão no nosso país, como em outras também. Então, ela já está instituída como uma profissão. É um campo aberto aos psicólogos, como qualquer outra área. Você não precisa entender de leis, mas você precisa entender de atendimento à pessoa ou às pessoas, porque são geralmente as duas partes que procuram para fazer a mediação. E precisa ter uma escuta, porque nós vamos tratar de questões, interesses e sentimentos. Então, é o sofrimento das pessoas em busca dos seus direitos e de uma legalização da sua questão. Olha, super importante e, além de tudo, você contribui muito para a solução de conflitos na sociedade, não é isso? Com certeza, de modo geral. Que historicamente, que às vezes demoram muito mais tempo, estão em uma fila do judiciário. Sim, o judiciário está, todo mundo sabe da situação do judiciário. E a mediação, ela veio para ajudar, mas ajudar de uma forma muito significativa, que é atendendo e acolhendo as pessoas. Então, é onde as pessoas não trazem somente a sua questão, que é o conflito em si, mas onde elas têm um tempo para poder serem ouvidas e ainda para poder falar abertamente. Isso é informalidade na mediação. É uma conversa. Então, é através de um diálogo pacífico que se busca a construção de um acordo entre as partes. Principalmente, a retomada do diálogo, da conversa pacífica entre essas pessoas. E ainda que essas pessoas possam, amanhã e depois, empoderar-se desse momento que elas passaram, de uma maneira muito pacífica, que elas possam construir isso lá fora. Muito legal. Eliette, o que você aponta como algo extremamente importante, bom, para esse trabalho que você vê? Uma questão muito importante para a gente destacar aqui agora. Pacificação da sociedade. Pacificação da sociedade. Ainda mais no momento desse que nós estamos vivendo ódio, eclodindo na sociedade brasileira, não é isso? Em termos de desafios, o que você também consegue visualizar hoje, nesta atividade, quanto desafiador para um futuro próximo, para a nossa profissão, a profissão da psicologia? Eu diria, não só para o psicólogo, mas para qualquer profissional que queira adentrar nessa nova profissão. É a questão de você se despir dos valores, dos tabus, para você poder olhar e escutar o outro, como ele realmente está. Então, a partir desse momento, você consegue fazer um bom atendimento. Eu acho que esse é um grande desafio para qualquer profissional. importante, interessante e extremamente necessário para esse momento nosso, não é? Isso. Ok. Eu conversei aqui com a Eliette, que é a minha colega de profissão, psicóloga, que está aqui no Mato Grosso, desenvolvendo esse trabalho de mediação junto ao Poder Judiciário. Eliette, e para a gente terminar essa conversa, vamos chamar toda a equipe, para que elas possam se apresentar aqui? Sim, é uma equipe, a gestora, Andréia, por favor, e as agentes comunitárias judiciais, por quê? Porque é toda uma equipe, né, que trabalha ali? Sim, são elas que estão direto em contato com uma população, de um modo geral, e levam a informação dos direitos. E ainda é uma forma de resolver as questões que mais afligem a população. Olha, que legal. Então, nós estamos encerrando mais um Fala Psicólogo, diretamente de Cuiabá, durante o terceiro Congresso de Psicologia do Cerrado, entrevistando a Eliette, que é a profissional da psicologia, mas também conhecendo toda a equipe de trabalho de agentes comunitários, a coordenação de agentes comunitários, né? Da Andréia, gestora. Que é a Andréia, gestora, que está aqui junto conosco. E agradecer a todos vocês por esse brilhante trabalho executado em parceria com a Psicologia e com o Poder Judiciário.